Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui dessa vez hoje, trazendo mais um vídeo aqui de Plants vs Zombies 2 Então já deixe seu like e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho e vai receber todos os vídeos novos e notificações Bom, e não me pergunte porque está à noite no mapa Eu acho que isso acontece se você for, por exemplo, entrar na Idade das Trevas ou na Toneirada da Juba Aí você fecha, aí fecha de novo para esse menuzinho que aí fica à noite, né? Eu acho que é isso, né? Bom, hoje então iremos jogar a Arena Então, porque começou agora a Arena na nova planta lá, que é o Brócolis É aquele Brócolis lá que ele defende, tá ligado? É uma planta defensiva e ela defende os zumbis com seu escuro e dá dano neles também e paralisando eles um pouco Foi bem legal de a gente testar ela em um vídeo de Missão Épica aí, né? Bom, enfim, vamos então entrar aqui na Arena, né? Então vamos lá Que hoje iremos jogar a Arena, né? Como eu falei Então vamos começar aqui no primeiro torneio da Arena do Brócolis, né? Aí, olha, está gigante aí na tela, né? Está enorme, né? Temos torneios Bom, o primeiro torneio é o torneio de Brócolis, né? Nós temos 3 minutos, 2.300 sois para começar, louco O louco, tudo tem vantagem, olha só É de proteção, né? Tem vantagem, é choque e de corpo a corpo Interessante, né? Interessante, interessante Antes de vocês me procurarem, por que você está na Liga de Terra? É porque... É... Não é porque eu fiquei entrando aqui toda hora Para eu descer de Liga, não, não, não é, não É por conta que... É... Estava fazendo umas coisinhas no jogo, tá ligado? Estava colocando alguns mortes irados nele Tá ligado? Aí deu ruim Aí eu tive que desinstalar o jogo E baixar de novo Aí voltou para a Liga de Terra É brincadeira, né? Enfim, vamos lá então, né? Vamos jogar aqui esta arena, né? Do Brócolis aí Que é a nova planta, né? A próxima será da outra lá, né? Com certeza, né? Olha só! Estamos... Já estou vendo que a gente está... Está aquele jeito Porque tem zumbi O zumbi lá do bombado, tá ligado? Que fortalece os outros zumbis Tem o hamster E tem os zumbis da Z-Cop Aí... Aí chorou, né? Ó, nós temos ali o brócolis Para poder usar Eu vou usar Ó... Então vamos usar planta defensiva então, né? Pega a endurecimento Aí a gente pega sabe o quê? Já que a endurecimento ativa O adubo de todas as plantas Não, você não é uma planta Pega a nossa ervilha, né? Por que não pegar a nossa ervilha, né? Pega aqui a vinha também, né? Para a gente sempre ajudar Posso usar a grama tigre Eu não vou usar a grama tigre agora Vou testar a grama tigre depois É... Eu quero pegar a bomba de amenta Para explodir alguns zumbis Eu vou pegar a perfuramento No caso do hamster Porque aí vai já quebrar A bola aí do hamster E vai já... Já vai ficar tudo bem Mais ou menos, né? Então eu já vou fazer o quê? Já planto uma fileira de nós Já que é fantástica Talvez... Dê ruim Tá ligado? Talvez dê ruim É... E eu vou colocar um pouquinho De brócolis aqui na frente, ó Eu acho que esses brócolis aqui Deve ajudar um pouco Não sei se eu preciso produzir sol Tomara que não, né? Normalmente esses inícios de arena São bem difíceis Ô, louco Mas já matou ali? Louco Ó, ó Já estão vendo o hamster ali Ó, o cara da pá Aí é triste, né? Nossa! Ah, não, cara O cara da pá, mano Justo o cara da pá, mano Para ser o hamster Aí isso complica para mim, né, jogo? Eu peguei nós ervilha E a nós ervilha não dá conta, né? Com o cara da pá, né, joguinho? Pô, é, cara Aqui, ó Usar de novo Eu carregar a amenta errada Era para ter carregado a nua de cimenta Vai Pó, 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 pó Nossa, mano É muito louco usar essa amenta Com um monte de não exervir em campo, né? Só que não mato nenhum zumbi direito Aí, ó Aí, aí, aí A gente não está vendo O cara está ganhando, mano Eu estou na primeira vitória E eu estou perdendo, né? Vai Nossa, mas já está acabando a partida ali Já está um minuto Já A partida desplicava bem rápido também Vai Nossa, mano Muito louco, meu irmão Já fiz um minuto já, ô louco Só porque eu falei que era ruim Vai, vai, vai Adubo carrega Ó Aqui, ó Pum Mano Muito louco, cara Mas tem cara da palha, né? Explode ele Mano, é muito bonito É muito bonito de ver isso Ah, já carreguei, né? Então já Vai aqui Isso aqui Mano Tá top, hein? De novo Mano O barulho que faz, né? É muito ervido atacando ao mesmo tempo Mano Só porque eu falei que a gente ia perder Estão fazendo dois milhões de pontos, cara Colocou, colocou Ah, não Olha ali, mano Ah, cara Estou falando Mano Olha lá Mano Ele tava seguindo as plantas, cara Aí Aí o jogo Brinks Ah, eu joguei Brinks Aí, ó Dois milhões De pontos Só porque eu falei que era ruim E o cara aí usou a salvia solar Ok, né? Eu dou um deck de choque, mais ou menos, né? Bom, tá aí, né? Uma manopla É Isso aqui dá Eu voltei pra Liga de Terra Mas não quer dizer que ainda eu sou Eu sou, 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 sou Entendeu? Enfim Nem eu entendi o que eu falei Cara, eu pensei assim Será que dá pra fazer tipo um meio combo Com a grama tigre e bomba arroz? Tipo A bomba arroz, ela trava o zumbi E a grama tigre, ela fica atacando ali com o tigre, né? Pode ser que é bom, hein? Então eu pegar a bomba arroz e a grama tigre E pegar as minhas de cada um Olha lá, mano Olha o zumbi bombadão ali, mano Acho que Não vale nem ter a pena Ficar matando ele A gente matou ele Destruímos ele Tô louco A grama tigre você sabe que é bruta, né? Você sabe que a grama tigre Ela é forte demais Olha lá, olha lá, mano Olha o cara da pá ali Vai, vai, vai Carregamento Não Não Ué Não Passa, 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 passa Então, passa então Ui Nem o contador de grama destruiu o zumbi, cara Destruiu agora Aí morreu depois Que legal, né? Olha lá, mano Cara, o cara tá fazendo muito ponto, cara Mas essa arena a gente vai fazendo ponto, né? Só as duas mentas aqui Mano Olha, olha lá Olha, olha ali Olha ali, cara Passou Usa a menta, usa a menta, usa a menta Mano, o cara Esse cara da pá no hamster É, mano, muito chato Acho que é melhor ter pegado com a menta Não, 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 não Acabar não, acabar não, acabar não Não É, acabou É, triste melhor, filho Muito mais, hein Só que o cara fedou quase Tô louco Os caras tão fazendo muito ponto O que tá acontecendo? Deve ser que eles tão matando O zumbi bombadão ali, né? Da esteira Bom, tá aí, né? Pegamos duas mentas É, rapaz Tá uma arena que a gente faz muito ponto, né? E muito chato, inclusive Mano, esse hamster Eu não tô entendendo esse hamster Porque ele tá indo se movendo em outras peleiras E eu não tô entendendo mais nada Por que ele tá fazendo isso Eu vou testar um outro aqui agora Já que eu falei de perfurante Então, vambora Bom Vou testar um deck de choro Junto com a perfurante Peguei a quebrava pra fazer isso Já taca ali, ó Por causa do hamster Vou colocar um brócoli aqui na frente Será que faz alguma coisa? Não sei Olha lá Já quebrou Já usa aqui A menta O choque O choque é vantagem, né? Então Tem que ser muito bom, né? Viu lá Colocando aqui Coloca mais chunco, né? Nossa Um bloco de gelo, né? Que vai com os zumbinhos congelados Aí vai destruindo as pedras espinhas Olha Olha lá Olha só Olha isso aqui Olha isso aí Olha isso aí, ó Olha que sacanagem é essa aí Olha lá, mano O que que esse cara tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Mano Eu juro O que que é isso, mano? Olha lá Desprezou agora Mano Que chatão, hein? Um bloco ali Faz alguma coisa Não sei se ele fez muita coisa, não Eu tenho muito de adubo E eu não estou usando eles Eu sou só um energúmero, mano, hein? Meu Deus Meu Deus Nossa, tá cheio de adubo Vou usar outro Até eu descobri onde tem um lugar Pra eu poder plantar a planta, né? Mano Acabou Acabou Quatro milhões Meu Deus Essa foi bruta, hein? Mano A gente tá fazendo muito ponto nessa arena, hein? Também o lag tava daquele jeito, né? De tanto choque que tinha também, né? É óbvio que vai dar umas laradas monstras, né? Ó, pegamos dez copias aí da Goia Lava E também pegamos vinte copias do Brócoli, né? Já vamos pegar aqui vinte, ó Tá aí, ó Vinte copias do Brócoli Vamos no próximo então, né? Bom, deck de Bumboliche Eu sei que tem o cara da pá Mas Bumboliche Você sabe que é bruto Ah, não Não, 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 não Já tem que morrer já Isso Já usei Já vou usar a menta aqui Com furamenta Porque Tá do cara da pá, né? Carrega aqui Coloca ali o Bumboliche Ó, já foco aqui Brócoli Vai Aqui Vai Bumboliche Vai Só, só Bumboliche agora Os ananeta Espirta uma escada da pá Aqui, ó Explode Vai até a pervilha Vai Bumboliche Mais Bumboliche Olha aqui, olha aqui Olha o que eu tô vendo aqui Vai, Brócoli Vai, Brócoli Só vamos, só vamos Confia no Bumboliche Boa, 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 boa Vários aqui Olha ali em cima, cara Ali em cima tá Bastante demais Assim, mais um adubo Colocou um monte de minta Ao mesmo tempo, né? Vai, vai Nossa Tá fazendo muito ponto Tá fazendo muito ponto Acabou, seis milho, meu Deus Esse foi o melhor Esse foi o melhor Esse foi o melhor Nossa, esse cara Deve ser iniciante, velho Sopranta as iniciais, né? Mano Essa foi boa Essa foi a melhor Com certeza, mano Acho que o Bumboliche O Bumboliche foi top, mano O Bumboliche foi o top De linha, cara Foi muito bom O Bumboliche É cara, né? Tem que ser deck sombrio Pra finalizar, né? Então vamos nessa Nossa, um tiro Já matou esses aí Eu tô pegando sempre Perfim a minta Por conta do Do Amester, né? Já vou usar a minta Vai colocar aqui Colocar uns brócolis Aqui na frente Olha lá Já lá vem O da esteira Olha ali em cima, cara Olha ali, mano Vai brócolis Minta Beleza Carga mais um Carga mais um Boa Mais uma moteira Usa aqui de novo Usa Coloca mais brócolis Vai, só vamos, cara Só vamos Vai Aqui Adubo Aqui na minta Ele sempre Fica usando a minta Olha aqui Olha aqui Mano A subida esteira É muito chato, cara Muito chato Mano Essa arena Vem adubo demais, hein Beleza Olha lá Olha o da esteira ali Mata isso da esteira Pelo amor de Deus Aí ele morreu Olha aqui Olha isso Tô falando Escada da pá Zubi da pá E maluco Carreguei a morteira Sem querer Carreguei a meta Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai É Três milhões É O melhor Definitivamente Meu Deus Meu Deus Muito ruim É O bumboliste Foi o melhor Não sei Três milhões O bumboliste Foi brutal Cara Vamos abrir Essa pinata De nós Sem durião Bom Então esse aí Foi o torneio Do brócoli Né Então Né Eu não sei Acho que vai dar Um anúncio agora Né Ok Não deu anúncio Mas é isso aí Galera Se vocês gostaram Desse vídeo Inscreva no canal Se você ainda Não for inscrito Clica no sininho É receber todos os vídeos Novos Deixa o seu like Falou E tchau 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 Tchau